Ai, peraí, 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 como eu tô usado? Ai, meu Deus. Não, 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 Assassin, não. Nossa, o senhor, eu vou morrer. Que que é isso? Morre na hora, rapaz. Meu boneco. Bom, galera, boa chegada. Seja bem-vindo ao mesmo vídeo de GTA Mobile. Não, é só GTA mesmo. Vambora, galera. Eu tô aqui com o Maninho Assassin e a gente vai fazer uma missãozinha, né, Assassin? É isso aí, moço. GTA Mobile, eu apoio, hein, cara. GTA Mobile seria top. E aí, o seguinte, galera. Cara, ó, Assassin, eu acho que você precisa estar no meu seguro certo aqui. Eu vou colocar como chefe. Eu também acho que precisa. E aí, a gente vai fazer, galera, a primeira missão aqui dessa nova DLC, beleza? Mele. Só que é o seguinte. O último que chegar na melee, que é na melee, tá ligado? Você tá vendo no mapa aí onde tá a melee? Ah, a melee é o teu iatezinho, sim, sim. Tô vendo, eu lembro, eu lembrei, lembrei. Você tá vendo no mapa onde ela tá? Vamos nessa, hein? A gente vai fazer uma corridinha lá e o primeiro que chegar lá vai ter que pagar uma prenda, beleza? O primeiro? O último? Não, o último, na verdade. Você fala já, Assassin. Tá. Um, dois, três e... Já foi! Ah! Safado! Não esquece do turbo, hein? Ai, ai, é verdade. Eita, bateu! Bateu! Ai, meu Deus do céu! Ô, turbinho, turbinho! Meu Deus, Berg. Assassin, aqui é sinal vão, rapaz. Sai fora! Meu parceiro! Ai, ele tá... Pior que eu tô te seguindo. Pior que eu tô te seguindo, se eu chegar a te ultrapassar, eu vou ter que olhar no mapa pra ver onde tem que ir, tá ligado? Na moral... Ai! Ai! Eu não tô olhando, não tô prestando atenção no mapa, não. Nossa! Mas agora eu vou ter que prestar atenção na minha mão. Olha, rapaz! Fugiu! Fugiu! Ai, meu Deus do céu! A culpa é tua, você que me apertou ali. Eu não, velho. Nopa! Rapaz, sabe aquele filme do Stallone? Nossa! Ih! Eita, pega! Ai! Não, não! Nossa, assim que não! Ai, ai, ai! Pegou, pegou, pegou! Vem, 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 vem! Nossa, você tá sem frente, mano! Eu vou te fechar, velho! Olha lá! Eu te fecho! Safado! Perdi meu carro! Perdi meu copo! Pera aí, eu vou te ajudar, pera aí. Como é que é possível, mano? Eu não sei! Pera aí, aqui, ó! Aqui, ó! Suave, suave, ó! Prepara! Vou botar o GNPC e bate em mim! Ai, meu Deus! Tá, foi! Cai, cai, cai! Um abraço pra tu, tá? Tô indo, né? Nossa, velho! Te ajudei, no caso! Eu vou te esperar, vai! Larguei o acelerador! Não vou parar, mas larguei o acelerador! Ah, é? Largou? Então falou! Passei! Ai, ai, ai! Não vai virar a curva não, beleza! Nossa, tinha que ter virado! Porcaria! Nossa, BG é uma árvore! Meu Deus do céu, velho! Eu não sei chegar aqui, não, mano! Rapaz, mano, segue o GPS aí, rapaz! Não desvia, não! Nossa! Nossa! Caraca, eu caí no mar aqui, mano! Quer dizer, quer dizer... Oipa! Deu um zerinho louco aqui! Nossa, você espera! Caiu no mar, já vai nadando até o iate terreno! Tipo isso! Meu Deus, pra onde que eu tô indo, mano? É real que se tu fosse nadando, você chegava antes de mim até... Eu tava pertinho do iate! Faz sentido, faz sentido! Meu Deus, mano! Onde é que a saída só pega? Onde é que eu tô? Tô te esperando aqui, mano! Cadê você? Tô no meio da rua! Tá! Vira à direita! Ai, ai! Aí, vai colar em mim agora! Calma aí, mas... É aqui, à esquerda? É! Ai, caminhão! Bora, fi! Meu Deus! Tirou meu aeropólio, safado! Agora, na frente aqui, eu tô pelado, mano! Eu vi! Rapaz! Ai, ai! Oi! Meu Deus do céu, Beck! Passei, passei! Cheguei, hein? Ai, ai, oi! Oi, oi! Opa, cheguei! Cheguei primeiro! Ah, beleza, né? Chegou! Ah, rapaz! Não, eu perdi essa! Ai! Não, meu carro, lazareto! Safado! Seu lazareto! Ó, beleza! Ó, perdi, você vai escolher meu... Me aprenda aí, velho! Tá bem! Aquele ali é meu iate? É! Ferrou! Não tem jet ski aqui, não? Não! Tô nadando! É o jeito, né? Pulou! Ih, zebra não nada! Ah, não, deve nadar, né? Eita! Morcego nada, zebra nada também! É! Galera, ó, eu tô com uma dúvida se a Rockstar vai lançar uma coisa por vez toda semana, igual ela fazia antigamente, ou se ela já jogou tudo e aí pronto. Tipo, até o final de semana todo mundo vai saber o que que lançou e acabou a graça já da DLC. Sim, porque ela já lançou um pacotão, né, cara? De início. Exatamente. Agora é o seguinte, se sair ainda esses hackers em gringo e tal, se eles vazarem alguma coisa, por favor, me mandem lá no meu Twitter e por DM, ou me marca, na verdade, nos stories lá do Instagram, tá? O link tá na descrição, na descrição não, vou colocar fixado no comentário do vídeo. Aí vocês me mandam lá, me mandem. Ó, Amelie, que saudade da Amelie. Ó, Amelie. Ó, Amelie. Saudade, velho. Ai, sai. Não pega! Sai, sai. Tá bom, vamos falar com o capitão aqui, deixa eu ver, é aqui? Na real, eu... Não, peraí que eu vim pro bar, não é aqui não. Acho que é lá na ponta, mano, na proa. É proa? Como é que chama os nomes dos lugares do navio? Eu nunca sei, velho. Rapaz, eu não faço a menor ideia. Fala aí nos comentários, galera. É, tem polpa, proa... Ah, rabeta... Não, rabeta não tem. Opa! Olha lá, rabeta da Amelie. Eu só conheço a este bordo, mas aí é direção. Ah, este bordo, exatamente. Ó, acho que é aqui em cima, mano. Ó, vou falar com ele aqui. Ah, é aqui, ó. Peraí, pronto. Achou? Ih, achei. É serviço, mano. É serviço, sim, sim. Nossa, a Rockstar não tem nem vergonha na cara de dizer que é um dos maiores... Como é que chama? Maiores? Opingentes. E é serviço. É tipo uma rastezinha, uma mini rastezinha. Eita, vida super iate. Papéis o quê? Não vi. A gente só tem uma vida, hein? Rapaz. Ah, a gente tem que voar pra lá, ó. Ó, pelo visto a gente vai ter que detonar uma galera. É GTA, né, velho? É, e tem que dar bala e resgatar o cara, é isso? É, aqui no GTA é só isso ou roubo. Ah, opa, o que é isso? Elimina os ladrões. Elimina os ladrões, armazia, lógico. Ah, vou parar no telhadinho, tá, Sass? Para no telhadinho um pouco distante, não posso ir em cima dos caras, não, mano. Aqui, aqui, ó, já tá passando ali, ó. Já tá passando, ó, vou pousei. Beleza. Fica aqui em cima de Sniper. Que aqui a gente é meio Sniper, só que não. Ô, meu Deus, onde que tá esses caras? Tem bem baixos, velho. Tem. Eles estão de Jetski, velho. Ah, bacana. Passaram pelo canal, eles estão fazendo uma corrida no canal. Tem dois bem embaixo da gente. E tem dois correndo pelo canal. Ó, um sai correndo ali, ó. Botei pouco, joguei Molotov. Ih, rapaz, cadê? Olha lá, Sass, correu ali, mano. Tô procurando outro, tô procurando outro. Tá atravessando a ponte aqui. Ah, mas você parou de frente pra árvore, também nem alçapar. Ó, matei, matei. Foi. Um já foi. Pô, 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 pô. Eu não tô enxergando o outro. Mentira. Não tava enxergando. Só a mula. Quer dizer, só a zebra, vem. Entra aqui, sobe aqui. Eu acho que a gente... Ó, eles estão apresentando corridinha aqui no canal. De lado aqui eu consigo dar bala, eu acho. Consegue? Então mete, mete bala. Vai. Vou parar aqui, ó. Tô do outro lado. Opa! Opa! Mota! Ô, rapaz! Tô fazendo drift aqui, mano. Não consigo. Matei. Boa! Tá vindo outro, tá vindo outro. Já atira. Rapaz! Você tá bom na bala, hein, pifo? Matei. Boa! Vamos, vamos, vamos. Tá do outro lado agora. Isso, vai aí. Boa! Caraca, parece que eu fiquei... Tá no meio da calçada. Ah, tem que coletar uma papelada, mas tudo bem. Primeiro, rebenta esses caras aqui. Cadê o cara? Cadê? Acho que ele tá... Tá embaixo da gente, embaixo da gente. Tá embaixo da gente, ó. Pera aí. Esse de azul ali. Ó, mata ele, vai. Ai! Rapaz! Não? É, que não vara a parede o GTA, né, mano? Pera aí, pera aí. Ó. Atrás desse caixote aí. Ai! Pega, pega. Tem que ficar meio de ladinho, senão não vai. Deixa eu estourar o carro da polícia. Onde é que ele tá? Ah, no caixotinho. Sim. Foi, foi, foi. Matei, matei, matei. Boa! Ó, agora a gente tem que coletar a papelada. Sim. Ó, faz o seguinte, hein. Você... Pera aí, você tá na traseira do bagulho? Você não consegue pegar o negócio. Então, pai, vai. Mergulha aí. Mergulha lá. Vai, pula. Eu tipo fuso. Tá bem, mano. Esse amigo da onça. Peguei. Boa. Vem. Ai, ai. Cuidado com a hélice. Ai. Ai, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou pousar. Ai, meu Deus do céu. Vou pousar de novo aqui, ó. Vem. Vem, vem, vem. Vai lá, a polícia já me viu. Vem logo, Lazareto. Entra. Tô apertando pra entrar. Entra aí. Entra aí. Entra aí. Fechou. Agora fugir. Tá tudo fumaçando, mas vamos fugir. Vai, 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 vai. Meu amigo. Nossa. Não, pera aí, velho. Tem que destruir tudo? É isso? Destruir os barcos. Nossa. É isso aí. Vamos descer com tudo aqui mesmo. O que pega é bazuca, mano. Tá aí. Tá aí, boa. Bazucão. Ai, não, não, não. Muta, não, não. Nossa, quase que eu caí lá. O que você fez, moto? Quase. Tá. Cadê? Tem que destruir todos que estão aqui? Tudo que tá marcado aí, as lanchas. Deixa eu ver. Ah, entendi. Ó, que saudade de fazer umas explosões aqui, mano. É, mano. Ó, tem um ali. Será que se eu pegar ali, galera, ele acerta? Ai, tá. Ai. O helicóptero vai pulir em cima da gente. Ai, tô vendo. Oi. Mano. Explodi ele. Boa, boa. Ai, não bate nosso helicóptero, não. Tá, não bateu, não bateu. Não bateu, não bateu. Beleza. Nossa, olha o corpinho ali, velho. Vem, vem. Entra com o bem. Ai. Tem barco aqui ainda. Calma, calma, calma. Era pra subir no helicóptero, velho. Pega o helicóptero aí, mano. Mas entra pelo passageiro. Meu Deus do céu. Entra pelo passageiro. Você vai ter que me buscar aqui, filho? Nossa. Onde que você tá? Você caiu? Eu caí, velho. Rapaz. Nossa senhora. Vai dar certo senão, hein, mano? Vai não. Vai não, vai não. Ai. Tô tomando bala, tô tomando bala. Mano, vidas, vidas. Vidas serão perdidas aqui. Ai, levei bala também, mano. Rapaz, difícil, hein. Ó, tô tentando me aproximar aí, ô, mano. Sai. Mano, saca o que a gente precisa fazer? A gente tá esquecendo. Tenta entrar aqui, tenta entrar aqui rápido. Ai, calma, calma. Cadê você? Tô subindo, vou morrer. Não acredito, mano. Estourou mesmo, velho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, calma, calma. Ó, rapaz, tô de jet ski agora. Tô de jet ski. Tá. Tá suave, tá suave. Continua, ó. Eu tô de jet ski. Beleza. Eu acho que você consegue fazer o seguinte. É, fica sobrevoando aí. É que eu tô de jet ski e eu consigo acertar com a granada, entendeu? Uhum. Daí é o seguinte. Eu vou precisar que você me pegue depois aqui, tá ligado? Consegue subir aqui? Ai, 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 ai. Ô, meu Deus. Péssima ideia que eu tô fazendo aqui. Calma, calma. Sobe. Nossa. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, você tá de brincadeira, monta. Por quê? Eu fiz o mais... Eu fiz o mais... Taca-seca. É a mesma coisa. Aí, boa. Sobe aqui, sobe aqui. Não, tem outro, tem outro. Vem pra praia, vem pra praia. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, fica na praia aí, tipo, zanzando pra você tomar bala. Que aí eu vou estourar ele e vou com jet ski tudo pra areia. Tá. Tem uma polícia do... Assim que você sair aí, te esperando. Ah, não. Cara, a gente tinha que taçar com o quê, né? A gente deveria estar com um MK, velho. Eu esqueci que existe MK. Mas a gente tá fazendo isso aqui no modo hardcore, velho. Ih, meu, tá aí, ó. Vai, destrói. Deixa eu ver. Errei. Miribas. Agora acertei. Boa. Boa. Tô indo pra praia, tô indo pra praia. Pode ser o seguinte, vai pro pier, vai pro pier. Tá cheio de polícia aqui. O pier tá mais suave. Mas a praia é do lado do pier. Pode pousar, sassi. Pousa, pousa, pousa. Óbvio que tem polícia aqui, mano. Não, não, não. Então não, então não. Do outro lado, do outro lado do pier. Tá bom. Ô, meu Deus do céu. Fazendo o modo raiz aqui no GTA, mano. Na real, aqui tá dizendo pra gente despistar a polícia. Isso, boa. Boa. Entra, entra, entra. Ah, meu Deus. Nossa. Ok. Vai, 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 vai. Quer pilotar? Quer pilotar? Não, 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 não. Pode ir, pode ir. Tá bem. Pode subir, pode subir. Não tem como ligar pro Lester? Deixa eu ver se tem como. Foge, foge, foge. Já saí, é só fugir, é só ir pro mar, mano. Vamos lá. Ah, é verdade. Vamos ver se o Lester atende. Se ela atender, tá bom. GG, GG. Ah, fechou, mano. É isso. Foi rápido. Foi boa, foi boa. Foi legal. Morremos, velho. Ó, legal, legal. Eu não sei se tá legal ou se eu tava sentindo saudade de jogar GTA. Eu não sei qual que é o momento. É, então. Eu acho que é um pouco dos dois. Assassin. Assassinis. Oi. Oi, tudo bom? Ó, seguinte. Essa missãozinha, galera, foi muito rapidinha. Então, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer outra? Alô? Passados? Rapaz, monta. Para de gravar. Eu não tô te escutando, real. Eu não tô te ouvindo real, mano. Bugzinhos. Bora ligar pro capitão aqui, que a gente não precisa ficar indo lá, galera. Toda vez. A gente só foi uma vez, eu não vou ser bestava de ficar indo, mas não. Quem tava com saudade da Amelie, galera, coloca no chatzinho aí. Eu tô pensando que eu tô na live, né? Foi no chat. É, é, é. Calma. Ih, rapaz. Ó. Você tá de machadinha, eu tô de MS aqui, bolada. Deixa eu trocar essa arma, né? Pelo amor de Deus. E aí, pronto. Ah, então. Esse helicóptero daqui de burguês. Oi? Burguês safado, rapaz. Tá ali, ó. O B nele. O Bzinho nele. Você acha que é de quê? É de burguês. É de burguês safado. Burguês, é. Bur Galvão. Bur Galvão é bom burger, né? Nossa, que legal essa plataforma. O que é isso? É novo isso aqui? Não tinha isso aqui, não. Peraí, o que é tudo verde? É preciso coletar isso? Sim. E a gente tem que matar os caras, né? Também tem isso. Tem que matar os... Ó, recupere a... Ah, entendi. Ó, Assassin. Então, peraí, ó. Vou fazer o seguinte. Ó, vamos ver se eu sou bom nisso aqui, ó. Eu vou dar um semipouso aqui, ó. E você... Vai, 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 vai. Não, não. Não, Assassin. Quase deu certo, moto. Não deu, no caso. Você morreu? Não. Eu tô aqui no meio dos caras. Eles estão te atacando? Não. Não atira neles, não, mano. Peraí, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pular. Vou acionar. Eu deveria ter feito isso com você, mano, na real. Então, né? Ó. Ah, na real, na verdade, a gente precisa de um... Ah, mano, esses caras aqui são suaves. Eu não entendi o que eu tenho que fazer, cara. Tem que bater nesses caras, é isso? Não, a gente tem que coletar o que tá na água. Ah, tá na água. Deixa eu ver. Ah, tá lá embaixo, na real, velho. Nossa, achei. Tem que colocar o respirador. Pô, missãozinha top essa, hein, Rockstar. Bacana, hein. Melhor atualização, hein. O lado bom pra galera é que é, tipo assim, voltar os vídeos. Nossa senhora. Ó, Assassin, faltam dois. Pega esse aí que eu pego aquele ali. Beleza. É isso que você vai falar, né? É, é exatamente isso. Só na sinergia. Aí vai começar a aparecer uns submarinos aqui pra matar nós. Ih, rapaz. Ih, nosso iate tá sendo atacado, mano. Ih, a gente vai ter que voltar pra defender o iate, hein. Ferou, ferou. Rapaz, eu vou de quê? Vou de motoca. Você tem moto aí? Ih, rapaz. Não tenho, mas tem jet ski aqui, tá ligado? Não, não, eu vou pegar o carro, então. Qual que é o nome do carro que voa mesmo? Esqueci. É o Deluxo. Deluxo, boa. Ó, mano, o cara tá fazendo churrasco aqui, hein, mano? Ô, louco. É Manas, na verdade. Dá um teco desse churrasquinho aí, mano. Dá aí. Churrasquinho enquanto a gente espera chegar o... É, ela vazora. Isso aí é contra a lei ou, mano? Tá se batendo, acho que, né? Eu bati na churrascaria, na churrasqueira, não. Ah, tá, entendi. Agora entendi. É, só tô com a faca na mão, mano. Relate. Cara, realmente eu não encontrei, não. Vamos, vamos jet ski mesmo. Apesar que nada. Eu vou com esse aqui, ó. Nossa. Quase, quase subi. Então, não vai, né? Não vai, né, no caso. Deixa eu subir aí também. Vou aqui porque é laranja, time. Laranja. Ui, você acelera aí, mano. Olha isso. Eu acelera a piaça, mano. Sim. Você é louco. Ui, olha aí. Ó, ó, ó. Ó os caras, ó os caras. Ó os caras. Ó os caras. Ó os caras. Batei. Isso, um, dois. Não vi. Ah, não matei. Já tomei bala, já tomei bala. Nossa. Meu Deus, a mira tá ruim, irmão. Nossa, mano. Cadê esse maluco? Tão tudo lá no barquinho. Pera aí. O sequestrador. Ó, o cara tá vindo. Mete bala ali já no... Olha, ó, bem mais fácil. Rapaz. Matei em cara já em cima do nosso barco também. Vocês saiam da amelie. Saiam da amelie. Olha. Caraca. Vai, vai, vai. Pistola o cara. Pistolou, pistolaou, pistolaou. Matei, 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 matei. Boa. Ó, agora é o seguinte. Minha amelie aqui, ninguém mexe. Ai. Tô tomando bala. Matei um. Tem aqui embaixo. Boa. Tô jogando tudo que eu tenho aqui. Rapaz, mexeu com a amelie. Agora tô nervosa. Ai, meu Deus. Como é que você pulou? Ah, eu não vi você pulando. Pulei. Dá cobertura aqui, dá cobertura aqui. Não, não, não. Dá cobertura dentro do barco aí, sem vergonha. Ih, rapaz. Dá cobertura dentro do barco, velho. Ai, meu Deus. Vou deixar o Assas matando todo mundo. Mas não, relaxa. Vai dar tudo certo. Boa. Ah, nunca duvidei aí do Assas aí, ó. Ó. Boa. Boa. Ah. Tem cara do outro lado aqui. Foi. Salvamos? Salvamos o dia? Não sei. Salvamos? Parece que sim. Parece. O desconhecido me ligou aqui e desliguei na cara dele. Ih, rapaz. Tem que resgatar o capitão, mano. Volta pro laranja. Tá perto, tá perto. Ó, o Assas não morreu nenhuma vez, hein, Assas? Nenhuma vez. Tá vendo? Nem você, ó. Tem uma a mais aqui, ó. Uma vida sobrando. Nem parece que é nós jogando. Então, mano. Tá vendo? As pessoas evoluem, tá? A gente não é Pokémon, mas evolui. É, tá achando que só Pokémon que evolui. É. Vai vendo. Ó, eu queria chegar com tudo, mano. Queria atropelar ele já assim, ó. Meu Deus! Pior que eu vi mesmo. Socorro, Assas! Tô tomando bala. Morri. Ai, caraca! Sai daqui! Calma aí, Assas. Calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu tô de sniper. Ai! Nossa senhora, vamos morrer. Que que é isso? Morre não, rapaz. Olha o meu boneco. Ele deu de ponta na madeira, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso? Tá, pera aí. Ali é o inimigo? É, tá. Calma aí, calma aí, eu tô de sniper. Sniper. Ai! Ah, vi, 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 vi. Lá em cima. Calma aí, Assas, calma aí. Confia. Morreu. Não! Quem? Ué! Capitão foi assassinado. Você matou o capitão. Eu nem cheguei a atirar. Acho que eles mataram o capitão. Será? Ih, rapaz. Ih, vão de novo. A gente subestimou os caras lá. Vamos tentar pegar eles de longe. Talvez? O que que você acha? Vamos lá, cara. Já puxa sniper aí. Ó, vamos, pera aí. Vamos parar aqui. Vamos dar só uma olhada em volta lá. Ó, eu tô vendo um com o celular na mão e dois com a arma na mão. Não, ele não é o capitão, não. Ah, então vai começar daqui mesmo? Pode ser. Então, 3, 2, 1. Foi, eu vou pegar da esquerda. Vai. Nossa, eu vi o capitão. Vi o capitão. Boa. Vi o capitão. Vai, vai, vai. Nossa, velho. Volta, vai lá, vai lá. Bora, bora, bora. Os efênses serão executados se você entrar no raio. Ah, se eu entrar no raio. Não, então tem que matar de longe mesmo. É. Ó, vamos nessa pedra aqui, ó. Porque aqui a gente consegue ver os caras. O que é isso? O capitão tá te ligando? Na casa do Assas, galera. Pera aí. Então, esse telefone era pra tá mudo, mas tudo bem. Eu tô tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caraca. Ok. Mano, é muita gente e eu não tô vendo mais ninguém. Ai, água. Azarenta. Ih, Assas, como é que tá aí? Tá, eu me livrei dos barcos que estavam em volta daqui. Agora, cara, será que tem gente perto ainda do refém? Porque a gente pode entrar agora e meter bala neles, né? Não, mas cuidado. Cara. Sim, tá. Ah, tem. Tem cara perto, sim. Tô me afastando. É, se afasta aí. Ó. Eu não sei nem que raio é esse. Cara, você tá muito perto deles, velho. Eu tô me afastando. Mas a gente tá me acertando bala, safado. Ai, Assas. Pera. Calma. Ai, porcaria. Não ia ter feito isso. Tem um cara parado ali. Tô com medo de atirar e matar ele. Tá com medo de ser o capitão, né? Ou o bartender. Olha. Olha, caramba. Porcaria. Foi mal, galera. Errei feio aqui. Ok. Ó, tirei na coxa. Tá caindo, tá capotando. Ai, foi. Eu vi, eu vi ele capotando. Você viu? Cadê outro? Ah, eu vou tentar... Será que dá pra eu subir nessa casa que tá aqui, nessa cabana? Tenta aí. Tem, tem como subir na casa, sim. Acabei de subir. Tem? Então, boa. Casinha top, fi. Ó, tem mais vindo ali, ó. No mar. Tá vendo? No mar? No mar eu não vejo, não. No mar aqui tá vermelho. Tem um inimigo no mar aqui. Ai, tomei. Deu sem vergonha. Tá. Falta mais um. Ah, vi. Eu queria poder marcar, mas GTA não deixa. Volta, 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 volta. Não tem como marcar? Ah, é, não tem... Não é Battle Royale. É, então. Você pegou o cara aí? Peguei dois. Tem mais dois. Bem embaixo de mim. Ah, agora apareceu. Tem um portinho aqui. Nossa, é cara. É muito cara. Hum, tá bom. Calma aí. Tô flanqueando. Tava flanqueando aqui pra esquerda, mas pera aí. Vem, 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 moto. Nossa, tem um cara bem embaixo de mim mesmo. Vi, 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 vi. Boa, boa. Me protegeu aqui. Nice. Eu vejo mais dois. Vejo mais dois. Boa. 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 Tô aqui atrás. Caraca, não acaba? Aqui. Boa. Boa. Isso. Será que foi agora? Não sei, hein. Tô com medo de chegar lá e alguém matar o... Mano, dá um corre, tá ligado? É, então, vou dar o corre já, mano. Não, não, não. Tá suave, tá suave. Eles estão aqui. Ah, agora sim, então. Rapaz, estão cercadinhos aqui. Fala, meu brother. Cheguemos. Como é que é? Leve o capitão e a bartender para o iate. Tá bom, então segue nós. Cuidado, Sasuke. Vai aparecer player aí, mano. É, com certeza, né, cara? Ó, vamos pegar aquele barco preto ali, ó. Não é uma boa... Não é uma boa fazer eles descer por aqui. Será que é uma boa? Então, eu acho que eu mergulhei no lugar errado, moto. É, então. Eu acho que dá pra descer normal aqui. Não, aqui, ó. Suave, suave aqui, ó. Suave. Eles não podem ser só burros. Ah, beleza, ó. Mais esperto que a Sassuke, os dois aqui. É, pelo jeito é só a zebra mesmo. Cuidado pra não passar a hélice neles, hein. Não, não. Tá tudo bem, tá tudo certo. O bartender tá querendo passar perto da hélice ali, mas tudo bem. Inteligente, inteligente. Você vai derrubar ela, moço? Cuidado. Não, mano. Tá tudo certo. Mano, ah, não acredito. Você entalou, velho. Não, não. Pera aí. Fica aí, fica aí. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, vai usar a arminha alien. Olha só. Só que você tem que ir pra cá. Eu tenho a minha alien. Você não tem? Ah, tenho sim. Eu posso... Caramba, pera aí. Ah, tá pegando fogo. Parabéns, inteligência. Pô, Assassin. Eu acho que a gente vai nadando mesmo. Tem mais barco aqui. Calma, eu vou pegar. Beleza. Tudo culpa da Assassin. Foi um erro de cálculos. Eu não sabia que era tanta terra, pô. Foi quase. Boa. Beleza. Aí. Suave. Boa. Aí, Suácio. Só subi agora. Não, foto. Não, mano. Não, você deve só a chance. Agora é minha vez. Olha só. Você acabou de bugar a bartender, tá? Ah, pronto. Tá, vambora. Beleza, vambora. Filha da mãe. Pega outro barquinho aí, Assassin. Tem outro barco, é. Ainda bem que tem. Ninguém mandou você travar o outro. Quero ver se vai chegar aí e tiver um monte de mercenário também. Aí vai pedir ajuda da zebra, não vai ter, né? Nossa. Ó, você lembra que você tá na mesma missão que eu, viu? Ih, rapaz. Se eu morrer, você morre também. Aí. Foi. Beleza. Tamo aí, ó. Fechou, ó. Aí. Completacho, rapaz. Ó, legalzinho. Ó, uma graninha boa. Falta só, sei lá, fazer essa missão 999 vezes pra você comprar um carro. Ou faz uma corrida que você já bate 10 missões disso daí, tá vendo? Tipo isso. Tranquilo. Beleza. Então, missão completa, né? Missão completa, cara. Missão completa. Galera, vocês gostaram da missão? Então, coloca aí no comentário se vocês querem que a gente faça as continuações até o final, beleza? E o canal da Assassin vai aparecer agora no final do vídeo. Valeu, Assassin, pela força aí, mano. Valeu, Mota. Tamo junto. Valeu, galera que assistiu. Não esquece o likezinho. Tamo junto. É nóis, galera. E lembrando que GTA, nessa atualização, tá vindo todos os dias, 10 horas da manhã no canal. E a gente se vê, então, amanhã. Tá bom? E hoje tem o quê, galera? Um videozinho top também de Hyper Escape, que é um jogo Battle Royale novo da Ubisoft. E fica atento porque vai ter um códigozinhos legais pra vocês lá no vídeo, beleza? É nóis, galera. Sorria mais, partica amor, viu seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeos no canal. É nóis e fui! Valeu! Valeu! Valeu!